Música Baby, hoje você faz 13 anos Vejo em seus olhos seus planos Eu sei que você quer deitar Não dá ouvir tua razão Não, quem manda é o seu coração Baby, oh baby Abraça seus livros no peito Esconde o que é tão perfeito Eu sei que você quer deitar Não dá ouvir tua razão Não, quem manda é o seu coração Baby, a madre da escola te ensina A reconhecer o pecado E o que você sente é ruim Mas, baby, baby Deus não é tão mal assim Não, 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 baby No quarto crescente da lua Descobre a vontade que é sua Eu sei que você quer deitar Não dá ouvido a razão Não, quem manda é o seu coração A mancha do batom vermelho Por que esconder no lençol Se dentro da imagem do espelho Baby, baby O inverno é o fogo do sol Não, 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 não Hoje você faz treze anos Eu vejo seus olhos, seus planos Eu sei que você quer deitar Não dá ouvido a razão Não, não, quem manda é o seu coração Não, não, quem manda é o seu coração Eu sei que você quer deitar Não, não, quem manda é o seu coração Não, não, quem manda é o seu coração Eu sei que você quer deitar Eu sei que você quer deitar A CIDADE NO BRASIL